Salve galera, sejam bem-vindos para mais uma investigação, eu sou o Felipe Lima, investigador paranormal. Pessoal, vou pedir para você deixar o seu like, você que não é inscrito já te convido aqui a se inscrever no meu canal, também não esqueça de acionar o sininho e notificações para você não perder nenhum vídeo. Você que queira estar recebendo os meus vídeos gratuitamente todos os dias, 9 horas da manhã, esse que está passando aí na tela, já do ladinho, meu Instagram. Salve lá o meu contato, me manda um oi que eu vou estar mandando e para você ir gratuitamente todos os dias vídeos, beleza? E também não deixe de me seguir lá no Instagram, que é muito importante, eu sempre estou postando bastante coisa adiantada sobre o canal, sobre a minha vida, no meu dia a dia. É importante que você me segue lá no Instagram, tranquilo? Galera, vou estar deixando também no primeiro link da descrição a investigação aqui, que eu vim fazer aqui nesse local. Infelizmente aconteceu algo muito bizarro aqui nesse local, vou estar passando para vocês as informações. Há alguns tempinhos atrás aí, cerca de umas duas semanas, eu acabei perdendo um grande amigo meu, ele era inscrito do canal igual vocês aí, estou aqui bem na entrada de uma lenda, uma lenda pesada, um local, só que ela fica longe, né? Ela fica bem longe daqui, mas aqui é uma das entradas, então esse amigo meu, ele morava próximo aqui e cada vez que ele avistava alguém, manifestações entrando aqui, pessoas, né? Digamos, ele sempre me avisava, mandava mensagem avisando, Felipe, tem gente lá, está dando muito moguca. E eu vim aqui gravar um vídeo, sempre acontecia coisas ruins, sempre gravava as pessoas fazendo maldade aqui nesse local. Só que ele acabou desaparecendo, galera, e eu nem passei para o canal, mas ele sumiu, achei que pudesse até estar viajando. Ele desapareceu para mim, assim, tipo, ele não me mandou mais mensagens, não me ligou, a gente acabou virando amigo. É, acontece muito, inscrito, vim para o canal, pega meu WhatsApp, a gente começa a trocar ideia, acabamos virando muitos amigos. Então, ele acabou não me retornando mais, até estranhei, mas continuei a minha vida, continuei a prosseguir com os vídeos. Só que então a família falou que ele tinha sumido, não aparecia mais na casa e, cara, procurava em todos os lugares, mas menos esse local, porque aqui é um local que ele já não vinha aqui, ele não vinha sozinho. Só que aconteceu algo bizarro, acabaram tacando fogo, acredito eu que tentaram cobertar a morte dele, tacaram fogo, acionaram os bombeiros e meio que sem querer os bombeiros entraram para apagar o fogo, encontraram o corpo de um homem e foram fazer a perícia, foram ver, era esse meu amigo, galera. Então, eu consegui vir aqui, vim aqui uns dias atrás, fiz um Spirit Box, consegui contato com ele, ele falou o seu nome. Então, cara, foi incrível a comunicação. Hoje eu retornei aqui para a gente tentar, de alguma forma, ajudar ele e tentar desvender a melhor essa história, porque o pessoal estava achando até que foi suicídio, mas não foi, galera. Realmente alguém fez maldade com ele aqui, esse local que é propício, esse local que é muito pesado, é muito perigoso. Como vocês podem ver, eu vim bem de manhã cedo, galera, está bem de manhã cedo, porque eu tenho medo, cara, tenho medo e receio de estar vindo aqui muita tarde e muita noite sozinho. Então, eu resolvi de vir hoje sozinho, estou sozinho, mas eu vim bem cedo, vim bem de manhãzinha, já para não ter problema nenhum. Eu acredito eu que não possa ter ninguém aqui nesse horário, para eu poder fazer investigação e sair daqui rápido, o mais rápido possível. Um cara aqui no local também, galera, então, eu até acabei não filmando muito, eu visitei de lá, eu estava saindo, tinha um cara de pé aqui e ele tentou se esconder de mim, não sei o motivo, ele tentou se esconder, então, cara, muito assustado, só a intenção é só correr, porque aqui é um local muito perigoso, entendeu? Vocês já, quem é antigo do canal, conhece esse local, já estive com os canais aqui, aqui é um local que é pesado, então, é muito perigoso, não dá para vacilar, por isso que eu vim bem de manhã cedo. Então, eu vou pedir muito apoio de cada um de vocês aí, para estar deixando aquele like, se inscrever aí, vamos lá, te convido a se inscrever, e vamos dar aquela força para o canal, vamos logo bater os 50k, pra bater 30k, então, preciso muito da sua ajuda, tranquilo? Então, é você que não conhece essa história aqui, não conhece essa lenda aqui, a trilha das bruxas, foi nominada trilha das bruxas, porque fazem bastante rituais aqui nesse local, bastante bruxaria, macumba, fazem muita coisa ruim aqui dentro desse local, é bem longe daqui, mas aqui é um dos locais que começa. Então, eu não vou enrolar muito, já estendendo essa índole aqui, a história é essa, hoje eu vim aqui conversar com ele, ver se a gente consegue o contato mais uma vez com ele, e de alguma forma ajudar, hoje eu trouxe uma vela, vou estar acendendo uma vela para ele, para a gente de alguma forma tentar ajudando esse peixe, beleza? Então, sem mais delongas, partiu para mais uma investigação. Galera, começando aí, olha aí, ó. Família, está bem de manhã cedo, cara, e o tempo não está muito legal. Televisão. Como eu falei para vocês na introdução, tinha um cara aqui, vou estar mostrando aonde que eu enxerguei ele. Eu acredito, eu nem verifiquei o local, acredito que não esteja ninguém aí. Ele estava bem ali atrás daquela árvore ali, ó, dessa aqui, ó. Eu consegui enxergar de lá, mano. Ele estava bem aqui, assim, ó. Ó, o foco não é ficar mostrando aqui, o foco é tentar comunicação com o meu amigo. Para mim, saiu o quanto antes desse local. Ó, é diferente aqui. Escutem um barulho atrás de mim aqui, hein. Galera. Eu acho que vem gente passar a noite, sei lá, alguma coisa assim, ó. Tem esses papelões aí, sabe? Onde aconteceu o negócio foi por aqui, ó. Foi graças a esse fogo que encontraram ele, porque eu acho que ia demorar para achar ele aqui, galera. Eu peço licença. Ó, foi bem nessa região aqui. Eu peço licença aqui nesse local. Gostaria de saber se o Henrique está aqui. Ó a família, no amarelo. Você está aqui, Henrique? Se aproxime aqui, ó. Palma. Isso aqui vai me servir. Vamos encender a vela. Se estiver ventando. Meu amigo, se você estiver aqui, faz chegar até o vermelho aqui para mim, por gentileza. Olá, Pia. Mano, olha isso. Sensacional. Caraca, velho. Que pedido já. Galera, eu acho que eu vou, não vou me demorar muito. Não tem muito que eu ficar se enrolando aqui nesse local. Então, que nem eu falo para vocês, o tweet meu aqui. Não é ficar se enrolando, é vir ajudar. De alguma forma ajudar. Então, eu vou tentar uma comunicação com ele. Para hoje tentar saber o que houve realmente aqui, cara. Porque muitos da família falavam que talvez pudesse estar com depressão, mas ele não demonstrou isso. Mas assim, cara, eles não acreditam que ele possa ter alguém feito mal para ele, porque ele era um cara bom. Eu acredito que alguém fez algo, trouxe ele até nessa mata aqui e fez isso com ele. Galera, então eu acho que eu vou estar iniciando aqui um spirit box. Que vocês também não gostam de muita enrolação. Falam já, porque já não entra ligando. Mas é bom verificar o local antes, né? Para eu não ficar concentrado no spirit box. Então, é bom verificar. Se vocês verem algo aí na mata, ao redor, comentem aqui. Comentem, é muito importante. Eu espero que não esteja ninguém aqui. Não vou me demorar, porque o tempo está meio brusco para chuva. E como eu falei para vocês, eu vim de manhã para não ter perigo, beleza? Então, fique com o spirit box. Galera, iniciando aqui o spirit box. Já está ligado, ó. Como de costume, eu vou estar deixando ele aqui. Bom dia. Já peço licença aqui. Gostaria de uma comunicação... Com o rapaz. O Henrique. Você está aqui, Henrique? Sou eu, Felipe? Eu peço licença, amigo. Se você estiver aqui nesse local, se aproxime aqui de mim. Isto. Olha, galera. Está chegando amarelo, mano. Se concentra aqui, Henrique, no aparelho. Eu trouxe o spirit box. A gente pode conversar, cara. Você pode me dizer o que que houve. Olha, galera. Sensacional, mano. Isso. Olha, mano. Conversa aqui comigo, Henrique. Olha, mano. Piscou vermelho aqui um pouco. Você está aqui, Henrique? Meu aparelho está detectando a sua presença. Pode me dizer o que que houve com você, cara? Opa. Olha aí, ó. É você, Henrique? Lembrando que pode ser outros espíritos, pessoal. Pode, ó. Falou aqui, ó. Já aconteceu muita coisa aqui. Henrique, você está por aqui? Está por aqui. Lembra de mim? É você, Henrique? Entendi, é. Meu amigo, quer conversar comigo? Oi, como é que eu estou aí? Fala. Estamos aí, fala. Henrique, cara, como eu falei para você, eu trouxe uma vela e até uma água ungida aqui. Eu queria saber, quem que fez isso com você? Você pode me falar? Você sabe quem fez isso? Você sabe quem fez isso? Valeu. Você descobriu alguma coisa, Henrique? Para fazer isso com você? Converse aqui comigo, se concentra aqui no aparelho aqui, ó. Se concentra nesse aparelho aqui. Cara, eu pensei que fosse uma cobra, né? Você está sozinha aqui, Henrique? Você quer uma cobra, esse? Tem mais algum espírito fora você, Henrique? Pensei em ter ouvido uma voz de mulher. Opa, quase. Pode me dizer seu nome? Sai daí. Por que será que pediu que eu me saia? Quem que é essa mulher? Henrique, posso estar acendendo uma vela para você, meu amigo? Acho que eu vi. Será que está querendo contar? Pode me dizer quem que é as pessoas, Henrique? Faz parte de alguma seita? Quem fez isso com você? Ó, os cachorros lá na entrada, mano. Faz, parece que falou bem baixinho. Fez sim. Então não é seguro eu estar aqui. Então eu vou ser bem breve, tá, Henrique? Vou ser bem breve. Eu queria estar podendo conversar muito mais tempo com você. Eu só queria saber se você aceita, cara, uma vela. Isso. Posso estar acendendo uma vela para ti? Ó, eu trouxe até uma água ungida aqui, meu amigo. Ó, a vela está aqui. A água está aqui comigo. Por exemplo, está vendo alguém. Se vocês verem alguém na mata, eu comentei, ó. Quem que é essa mulher que apareceu agora há pouco aqui? Não quer falar, mano. Chiva. Chiva? Coisa assim. O que que aconteceu com essa mulher aqui? Chiva. Chiva. Falou de novo. Ó, entendi Chiva, mano. É isso aí, ó. Quem que é essa Chiva? Chiva. Que nome estranho. Que nome estranho. Velha. Velha. Velha lá. É uma bruxa? Parece que falou é. Essa Chiva é uma bruxa? Sim, verdade. Sim, verdade. O que é esse livro aqui? O que é esse livro? Ó. Cuidado. Tá ouvindo? Tô ouvindo vozes. Viu? Henrique. Você me passou umas informações aqui. É, fico muito grato. Eu não quero demorar. Tô ouvindo vozes aqui. Tem alguém chegando? Nossa, eu já vim bem de manhã cedo. Já perguntei. Viu? Vou deixar uma vela acesa pra ti aqui, tá? Pode ser? Vou fazer uma oração, cara. Espero que... Ligar essa lata aqui mesmo. De alguma forma, você não fique, tá? Nesse local. Tá bom, meu amigo? Me falaram até pra você ser meu mentor. Um negócio assim. Falaram pra mim, galera, aí. Comentaram. Isso. Gostaria de ser meu mentor? Eu vou acender uma vela aqui. Riquê, vou acender a vela aqui, tá? E vou... Tá deixando... Fazendo uma oração pra ti, mano. Certo. Galera, então eu vou tá acendendo a vela aqui. E orando por ele, tá? Eu vou tá deixando a câmera ali pra vocês verem. E espero que dê tudo certo. Tá bom, Henrique? Tá. Então, galera, eu vou acender aqui a vela. Vou posicionar a câmera. Tá ouvindo os cachorros latir? Vou posicionar essa câmera bem aqui. Se chegar alguém aqui... Tá. Ó, meu amigo. Tá acendendo a vela aqui pra ti. Vou deixar aqui dentro. Ó, meu amigo. Vou posicionar a vela aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá aqui ainda? Mano, aquele barulho, cara. Quem que fez isso? Mano, olha o que que fizeram aqui, ó. Amassou, cara. Ó, até a garrafa, mano. Tinha tampado. Opa, Henrique. Ó, voz de mulher. É a Shiva? É você que tá aqui? Foi você que fez isso? Isso mesmo. Por que você fez isso, ó? Hein? Você quer que eu saia daqui? Ó. Venha. Cadê o Henrique? Tô com medo que esteja alguém aí escondido. Henrique. Ei? Henrique, você tá aqui? Vão. Ó, barulha, 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 barulha. O que 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 fez? O que que é isso aqui, mano? Mano, e esse osso aqui, cara? Quem que tá fazendo isso, ó? Mano, eu vou sair daqui, cara. Mano, eu vou sair daqui, mano. Cara, isso aqui é bruxaria, mano. Foge. Falou pra mim fugir, mano. Tá, eu vou encerrar aqui, Henrique. Você tá aqui, meu amigo. Esse osso aqui, mano. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Ih. Mano, eu vou encerrar aqui. Eu não vou ficar aqui. Ó, você que vê. Vou encerrar aqui. Eu vou encerrar aqui, ó. Tô entendendo nada, mano. Vou sair daqui. Nossa, mano, Henrique. Eu vim pra fazer um negócio. Deu ruim. Ó, 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 ó. Lá na entrada, mano. Eu não tô muito, muito longe da entrada, não, cara. Mas eu tô aqui embora. Galera. Tinha alguma coisa aqui, mano. Mal, gente. Nossa, que cheiro estranho. Mano, muito barulho forte, alto de... Como tivesse gente chegando. Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu vou tentar pesquisar o que significa esse nome, Shiva. Pesquisa aí, se vocês sabem. Mas aí vem estranho esse nome. Eu vou embora daqui, mano. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti